Olá pessoal, eu sou a Polly Lucena do canal Prope Me Explica e vou trazer para vocês agora uma série de aulas voltadas para a defesa do corpo humano, o sistema imunológico. Essa é a série Prope Me Explica Imuno, então já deixa seu like e vem aí com a gente compartilhar o tema. Para essa primeira aula, o nosso objetivo é compreender os aspectos básicos da imunologia, termos que a gente entrega como sistema imunológico, imunologia, imunidade, resposta imune, a diferença básica entre imunidade inata e imunidade adaptativa, os tipos de imunidade adaptativa, o moral e celular, assim como componentes que fazem parte desse sistema e também a respeito do seu histórico. Vamos lá? Três termos mais importantes dentro da imunologia, sistema imunológico, imunologia e imunidade. Para que cada um serve? Então a gente observa primeiro que o sistema imunológico é tudo aquilo que vai integrar o sistema. Então é um conjunto, um conjunto de moléculas, células, órgãos que os seres vivos utilizam para eliminar patógenos e moléculas estranhas. Com a finalidade de quê? De manter a homeotasia corporal, ou seja, o bom funcionamento das suas células. Logo em seguida, a gente tem o termo imunologia. É a área das ciências médicas em que a gente vai voltar os estudos para entender como que cada tipo de resposta atua, que benefício que ela proporciona quando tem um distúrbio e qual é a consequência disso para o meu funcionamento corporal. Todo o estudo voltado para isso. E por fim, nós temos o termo imunidade. A gente tem a imunidade como sendo a resistência a doenças, principalmente doenças infecciosas. Dentro dessa imunidade, nós temos duas formas básicas de poder estar desenvolvendo uma imunidade. A imunidade inata, que já está pronta no corpo quando eu tenho nascimento. E a imunidade adquirida, que vai ser desenvolvida a partir de um contato prévio com um antígeno. Essa imunidade adquirida pode ser dirigida também em imunidade humoral, aquela em que vai utilizar anticorpos, e imunidade mediada por células, que é aquela que vai utilizar, por exemplo, linfócitos T. O sistema imune possui quatro funções principais. A primeira delas, combater micro-organismos invasores. Seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário ou um melmino. Além disso, tem uma função muito importante, que é a de remover células mortas. E assim, ajudar na renovação celular do nosso corpo. Uma terceira função do sistema imune é eliminar as células mal formadas. A partir do rastreamento, o sistema imune consegue identificar células que estão com defeitos. E a partir disso, trabalhar para poder impedir o seu desenvolvimento. E por último, nós temos uma célula no nosso corpo, por exemplo, na imunidade inata, que se chama células NK, ou natural killers. Que elas são responsáveis por estar identificando, ou seja, reconhecendo, uma célula que foi alterada geneticamente e desenvolveu capacidades anormais de multiplicação, de desenvolvimento de morfologia. São as chamadas células tumorais. Então, uma outra função muito importante do nosso sistema imune é evitar a formação de tumores. A nível de tempo, a resposta imune pode ser dividida entre minutos a horas e dias. De minutos a horas, nós temos a imunidade inata, que é uma resposta mais rápida, menos específica, que ocorre em minutos a horas. Quer dizer, então, que ela não tem especificidade? Não. Ela tem especificidade, mas a especificidade dela é limitada e se restringe a grupos de patógenos, moléculas e venenos. Já a imunidade adaptativa se divide em um moral e celular e vai levar ali dias. Por quê? Porque ela é mais lenta, ela é mais específica, ocorrendo aí em dias e a sua memória fica por muitos, pode ficar por muitos anos. Essa resposta adaptativa, quando moral, ela vai ser mediada por anticorpos e infócitos B e, quando celular, ela vai ter o envolvimento dos infócitos T. Vamos avaliar o conhecimento obtido até agora, que é em uma questão da banca AOCP de 2021, que foi adaptada, na verdade. O sistema imune ou imunológico, ele constitui um importante aparato para a defesa do organismo contra vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos e outros agentes agressores. Ele possui diferentes componentes que se combinam de acordo com o tipo de infecção. Pensando nisso, as características de especificidade, diversidade de reconhecimento, memória, especialização de resposta, autolimitação e tolerância a componentes dos próprios organismos são características de qual imunidade? Então, na letra A aqui, você tem a opção de responder resposta imuninata. Na letra B, resposta adquirida. Letra C, resposta estimulada. Letra D, resposta primária. E letra E, resposta imuninata. Quem que você acha que é a resposta correta nesse caso? Acertou! Quem colocou resposta B, resposta adquirida. Vamos lá, aqui no finalzinho da questão a gente encontra a resposta. A imunidade que tem uma característica importante de especificidade, que a partir da ligação antigeno-antiposto, inclusive, confere diversidade de reconhecimento, é a resposta imune adquirida. Ela também é uma resposta que tem memória imunológica, pode perdurar aí por muitos anos. Tem especialização de resposta a partir de um contato prévio, a gente vai fazer uma resposta mais apropriada para aquele antígeno de patógeno ou molécula. É também autolimitada e tolerante a componentes que são próprios do nosso organismo, impedindo, por exemplo, que eu reconheça o próprio e desenvolva doenças autoimunes ou reaja contra a microbiota normal. A respeito do histórico, nós observamos que a palavra imunidade, ela vem do latim imunitas, que se refere à isenção de deveres cívicos e de processamento legal dado aos senadores romanos da época. Depois, lá no século V a.C. na Grécia, o Tucídides conseguiu observar uma imunidade à peste, indicando que o nosso organismo tinha componentes que atuariam na defesa do nosso organismo. Mas foi a partir do século XII a.C. pela medicina oriental, que os chineses conseguiram promover uma vacinação contra a varíola. Na época, eles pegavam, preparados aí de secreções, pegavam as cascas das feridas, faziam um pozinho, e aí pegavam esse pozinho e passavam lá nas lesões de quem desenvolvia a varíola. E eles observavam que era um jeito de melhorar a doença, tendo sido muito importante isso para reduzir a morte infantil que a varíola causou lá para os chineses nessa época. Então, aqui, para mostrar para vocês o que é a varíola final. Para quem não se lembra, a varíola é uma infecção viral causada pelo outro vírus, varíola, que vai causar basicamente na pele bolhas e púlpulas. Essas bolhas indicam a replicação viral e também a reação de células da imunidade ali na tentativa de eliminar. Quando elas estouram, essas bolhas estouram, sai uma secreção, e essa secreção é altamente contagiosa. Então, aqui mostrando para vocês, quem não é imune, tende a desenvolver as bolhas e as púlpulas, ao passo que quem foi imunizado, tende a não desenvolver tais feridas, tais bolhas. No século XVIII, em 1798, na Inglaterra, outro pesquisador, Edward Jenner, conseguiu aprimorar aquela metodologia aplicada pelos chineses na vacinação contra a varíola. Ele observou que o pessoal que cuida de vaca, que tinha tido contato com a calpox, a varíola bovina, não desenvolvia as púlpulas e bolhas características das varíolas que assolavam os humanos. Então, ele fez o quê? Pegou um aspirado aqui, dessas lesões, dessas secreções, e injetou em um menino. E observou que aquele menino não desenvolvia os sinais característicos da varíola. Por conta da associação com a vaca, com o cuidado dos bovinos, ele conferiu a esse termo vacina, que hoje a gente utiliza como sendo a vacina. Agora, já encerrando essa aula, para falar a respeito dos componentes do sistema imune, que é o nosso conteúdo da próxima aula, você não deixa de assistir, que nós temos uma infinidade de moléculas, células, tecidos, órgãos, que vão estar participando aqui da imunidade. Por exemplo, citocinas, quimiocinas, interleucinas, fator de necrose tumoral, dentre outras moléculas que vão estar estimulando e depois, em dado momento, reduzindo a imunidade. Temos células como linfócitos T-helper, linfócitos T-totóxicos, que podem gerar a morte celular, ou interagir com células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas. Temos os linfócitos B, que vão se transformar em plasmosos e produzir antiporpos, moléculas do sistema complemento, que também vão estar atuando na eliminação de algum patógeno. Células fagocíticas, como macrófagos, neutrófilos, que fazem a fagocitose daquele patógeno, e lá dentro liberam misossomos, que vão eliminar aquele patógeno. E também células naturais killer, que reconhecem, por exemplo, que alterações dentro da célula induzem elas a um tipo de morte, que a gente chama de morte celular programada, ou apoptose. Todos esses componentes são produzidos por órgãos que a gente denomina primários e secundários, e que fazem parte do nosso conteúdo da segunda aula. Até lá!